E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, eu tô aqui de boa, né? Esperando o carnaval chegar pra participar da cobertura da TV Nova Nordeste. E eu tenho que comentar pra vocês um filme que eu assisti graças a Espaço Z, que é... Algo Maior Te Espera. Cara, que filme lindo é esse? As pessoas são encolhidas por um motivo que você vai ter que assistir o filme pra saber, senão eu não vou contar. E que elas precisam depilar o corpo inteiro. E um casal resolve fazer esse encolhimento. E quando estão no processo, a esposa, ela desiste. Então daí começa toda uma jornada sozinha do cara. E o cara vai aprendendo muita coisa. É um filme que tem muitas lições de vida. Fala sobre migração, fala sobre essa coisa de disparidade social. É um filme lindo. É um filme lindo, lindo mesmo. É um filme bem leve, bem fácil de entender, mas que levanta várias bandeiras. E fala de vários assuntos, várias situações que a gente tá vivendo hoje em dia e que tá passando. Vale muito a pena você ir ao cinema conferir. Algo grande. Te espero. Esse programa tem o apoio de Geek, Arte e Sua Nerdice estampada aqui. Dona esperta, esperteza e nerdice andam juntos. E MS Geek, o mundo geek e nerd pertinho de você. Avenida Dom Helder Câmara, 126D, Paulista, Pernambuco.